CUCUBI Clique, inscreva-se Estou com frio Oh, o inverno chegou É a hora de tomar uma vacina Em um dia de frio no inverno Você pode pegar uma gripe Minha mãe me disse que é hora De tomar uma vacina Estou com medo da 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 vacina Eu não quero tomar uma vacina Por que você está com medo? Por que isso dói? Oh, ouça a mamãe A vacina assustadora vai te ajudar A estar bem mais segura As vacinas criam anticorpos Que ajudam a combater o vírus Seja vacinado, seja vacinado Seja vacinado, seja vacinado Assim não pegará uma gripe Você pode ficar muito doente Se você não se vacinar Viu? Não doeu muito, né? Sim, não doeu Seja vacinado, seja vacinado Seja vacinado, seja vacina Assim não pegará uma gripe É hora de comida boa, bem assim Não, não Quero comer cookies, bem assim Não, não Coma saudável e cresça alto, bem assim Hoje vou ficar muito bem Guarde os brinquedos, bem assim Não, não Quero brincar ainda, bem assim Não, não Isso não pode, bem assim Hoje vou ficar muito bem Coloque roupa quente, bem assim Não, não Quero roupa bonita, bem assim Não, não Vai ficar doente, bem assim Hoje vou ficar muito bem Vamos ler um livro, bem assim Não, não Quero ficar jogando, bem assim Não, não É sobre uma princesa, bem assim Uau! Hoje vou ficar muito bem Hoje vou ficar muito bem Vamos, vamos nos vestir Vamos, vamos nos vestir Vamos, vamos nos vestir Aprenda a vestir suas roupas Braço direito para dentro Braço esquerdo para dentro Coloque camiseta, a camiseta Aprenda a usar camiseta Pé direito para dentro Pé esquerdo para dentro Coloque as calças, a camiseta A calça Aprenda a usar suas calças Vamos, vamos nos vestir Vamos, vamos nos vestir Vamos, vamos nos vestir Aprenda a vestir suas roupas Pé direito para dentro Pé esquerdo para dentro Coloque as meias, as meias Aprenda a usar suas meias Braço direito para dentro Braço direito para dentro Braço direito para dentro Braço direito para dentro Coloque o casaco O casaco Aprenda a usar casaco Vamos, vamos nos vestir Vamos, vamos nos vestir Vamos, vamos nos vestir Aprenda a vestir suas roupas Aprenda a vestir suas roupas Eu sou, eu sou monstro germe Eu amo muito dentes sujos Cri, cri, caris Vou fazer seus dentes caírem Não, não, escove os dentes Eu amo muito dentes sujos Lute comigo se puder Eu sou, eu sou herói do dente Gosto da escova e da pasta de dente Escove, escove todos os dentes Eu vou acabar com todos os germes Proteja, proteja os dentes saudáveis Eu gosto da escova e da pasta de dente Rap, 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 rap Quem vai, quem vai, quem vai ganhar Cria, cria, caris Escove, escove, escove os dentes Eu sou mais forte do que você Quem vai, quem vai, quem vai ganhar Monstro germe contra herói do dente Rap, rap, rap Rap, rap, rap Rap, rap Ha, 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 ha Eu ganhei! Oh não, esqueci de ir pro banheiro Eu preciso fazer xixi Banheiro de noite dá medo Ia, ia, ia Não quero ir sozinho Ia, ia, ia Fantasma falar bu Monço falar bu Medonho horroroso Rápido Vai, vai Banheiro de noite dá medo Ia, ia, ia Eu comi demais Eu preciso cagar Banheiro de noite dá medo Banheiro de noite dá medo Não quero ir sozinho Fantasma falar bu Monço falar bu Medonho horroroso Rápido Vai, vai Banheiro de noite dá medo Ia, 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 ia Banheiro de noite dá medo Ia, ia, ia Ué, vou pro banheiro antes de dormir Ué, vou pro banheiro antes de dormir Onde, 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 onde dói Bebê fofo Bom bebê Uh, uh, melhor e logo Oh não me sinto bem Auie, auie Eu caí no chão Bum Estava correndo Bum, bum, bum Bom Mamãe vai cuidar de você Uh, 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 atchil Bebê fofo Bom bebê Onde, onde, onde dói Bebê fofo Bom bebê Beijo, beijo Melhor e logo Oh não me sinto bem Auie, auie Estou gripada Nariz escorrendo Brinquê lá fora Sniff, sniff, sniff Mamãe vai cuidar de você Mamãe vai cuidar de você Oh, oh, oh Oh, está doente mamãe? Eu sou uma pequena médica Eu vou cuidar de você Mamãe está se sentindo mal Eu ajudo a melhorar Deite-se na cama Cheque a temperatura Mamãe não se preocupe mais Eu ajudo a melhorar Eu sou uma pequena médica Eu vou cuidar de você Mamãe está se sentindo mal Eu ajudo a melhorar Vamos curar essa febre Refresque-se com gelo Mamãe não se preocupe mais Eu ajudo a melhorar Eu sou uma pequena médica Eu vou cuidar de você Mamãe está se sentindo mal Eu ajudo a melhorar Tome o seu remédio Tem que beber muita água Mamãe não se preocupe mais Eu ajudo a melhorar Mamãe melhor e logo Obrigada, querida Próximo paciente, por favor Diga, diga onde está doendo Diga, diga onde está doendo Barriga, minha barriga está doendo Não consigo cagar Aui, aui Não se preocupe, vou te ajudar Oh, oh Próximo paciente, por favor Diga, diga onde está doendo Uau, e... ąż' momentos A Rücklist Não se preocupe, vou te ajudar Oh, oh Próximo paciente, por favor Diga, diga onde está doendo Perna, minha perna está doendo Eu caí Não se preocupe, vou te ajudar Sou um médico, médico Está doente, então venha a mim Se não vem Não se preocupe, vou te ajudar Doutor, tira no sar o resto Quando, quando estiver doente Me ajuda a melhorar Doutor Obrigada por me ajudar Coocop, coocop, coocopi Coocop, coocopi Caminhão de sorvete Cocobi Baixe e jogue Cocobi Jogos!